Escrita terapêutica é ruim? Desbloqueia a criatividade? Continue aqui comigo se você quer aprender a usar emoções pessoais como ponto de partida para poder criar histórias universais, evitar transformar a ficção apenas em desabafo pessoal e manter o seu leitor envolvido, desenvolver personagens e conflitos que vão além das suas próprias experiências e muito mais. Eu sou o Wilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só procurar o link aqui na descrição. E antes da gente começar o vídeo, eu tenho um convite, uma sugestão imperdível para você que quer melhorar na sua escrita. O que você tem que fazer? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você vai ter conteúdo semanal exclusivo para você evoluir na escrita. E se você quer ajudar o canal, existem duas formas. Se você gosta do meu trabalho, meu trabalho está te ajudando, então me ajuda de uma dessas duas formas. A primeira é você mandar esse vídeo lá naquele seu... ou para aquele seu amigo, seu amigo, ou naquele grupo de escritores que você participa, diz para eles, ó, gente, assina esse canal que esse canal vai ajudar vocês a melhorar na escrita. E a segunda forma é apoiar, a partir de qualquer valor, o meu projeto no Catarse, porque lá você pode concorrer a livros, participar de oficinas, ou até, dependendo da recompensa que escolher, ter uma leitura crítica ou uma mentoria minha. É só acessar catarse.me barra escrita criativa, ou clicar no primeiro link aqui embaixo do vídeo e fazer o seu apoio. Posso contar com você? Maravilha, então. Bora para o nosso vídeo de hoje. Primeira pergunta, escrita terapêutica versus escrita de ficção, com personagens e conflito. Qual que é a diferença? Quando a gente pensa em escrita terapêutica, o foco está mais no autoconhecimento. É aquele momento em que você escreve para si mesmo, explorando pensamentos, sentimentos e tudo que está fervendo por dentro. Esse tipo de escrita, ele é como um desabafo, mas não necessariamente se traduz em algo que outra pessoa vai achar interessante de ler. A escrita terapêutica é incrível para a gente organizar as ideias, processar emoções e até desabafar. Mas ela geralmente fica no campo do íntimo, do pessoal. Você escreve para entender melhor o que está sentindo, o que está vivendo. Agora, escrever para os outros é outra história. Aqui a ideia é se comunicar com alguém, criar uma experiência que vai além das suas próprias emoções. Então, quando você parte para a ficção, o objetivo é construir personagens, cenários, conflitos que tragam complexidade e envolvam o leitor. E o que é uma boa história, afinal, se ela não tiver conflito? Vamos supor que você queira escrever sobre a sua experiência de perda. Se fosse para a escrita terapêutica, você poderia simplesmente registrar o que você sentiu, como lidou com aquela dor. Mas na ficção, você não vai falar só sobre o que você sentiu. Você cria um personagem que passa pela situação de perda, adiciona dilemas, escolhas difíceis, consequências. E assim você transforma o que poderia ser uma reflexão pessoal em algo universal, que ressoa com o leitor. E conflito é a alma de qualquer história de ficção. Imagina uma história onde tudo acontece perfeitamente, sem desafios. Já é uma história chata, de nascença. Então, é um conflito que prende a atenção, que faz o leitor querer saber o que vai acontecer em seguida. E quando a gente cria personagens, a gente precisa pensar nos desafios, nos obstáculos que eles estão enfrentando. Esses conflitos podem ser externos, como um inimigo, um desastre natural, algo da natureza. Ou internos, como um dilema moral, uma dúvida existencial. O importante é que o conflito coloca os personagens em movimento. E é isso que torna a história interessante. Por exemplo, pensa no clássico Dom Casmurro, do Machado de Assis. A gente tem um narrador que explora as suas próprias emoções suspeitas. Mas o que ele faz? Ele constrói uma história cheia de nuances, de ambiguidade, que levanta dúvidas e convida o leitor a interpretar essa história. Então, em vez dele só expor as suas dúvidas e filmes, ele os transforma em elementos centrais do enredo. Criando uma narrativa que transcende aquela coisa do desabafo pessoal e se torna uma espécie de enigma para o leitor. Então, essa é a diferença entre simplesmente escrever sentimentos e construir uma história com personagens e conflitos que despertam a curiosidade. E é isso que Dom Casmurro, do Machado de Assis, consegue oferecer para nós. Aliás, bota aqui nos comentários se você acha que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. A maior dúvida da literatura brasileira. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui vão estar aqui na descrição. E se você comprar pelo meu link na Amazon, você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda a manter o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Então, para transformar experiências pessoais em narrativas universais, uma técnica útil é distanciar um pouco a história de si mesmo. E ao criar personagens que não são versões de você, mas seres completos com seus próprios traços e desejos, você começa a construir um mundo de ficção. Talvez você queira escrever sobre a dificuldade de confiar nos outros, em vez de escrever sobre algo que aconteceu com você. E aí você cria um personagem que enfrenta isso, que explora como ele reage a diferentes situações. Você coloca esse personagem em situações novas que talvez você mesmo não tenha vivido. Mas que permitem explorar o tema da confiança de maneiras mais amplas e mais envolventes. Escrever ficção exige um olhar para o que funciona em termos de narrativa. Quanto à escrita terapêutica, ela tem uma liberdade total. A ficção pede estrutura, desenvolvimento de enredo, personagens cativantes. Então, a mágica acontece quando a gente consegue usar o que a gente sente para poder construir histórias que tocam outras pessoas. Afinal, a experiência pessoal é uma ótima base. Mas para se tornar ficção, ela precisa ganhar a vida própria, se abrir para interpretações e sentimentos diversos. Você já experimentou transformar algo pessoal em ficção? Comenta aqui embaixo como é que foi esse processo. Bom, vamos então um pouquinho mais a fundo aí nesse tema. A escrita terapêutica, ela funciona para desbloquear aquela criatividade que está ali meio adormecida? Vamos tentar pensar nessa questão. Muitas vezes a gente trava na hora de escrever porque a gente está com mil pensamentos na cabeça, ansiedades, dúvidas. Não, a gente não tem essas coisas, né? Eu é toda hora só. Então, a escrita terapêutica é uma ferramenta para limpar um pouco dessa bagunça mental, abrir um espaço para novas ideias. É como fazer uma faxina interna. Então, você tira tudo o que não serve mais, ou que está te bloqueando, para dar lugar ao que realmente importa. E uma das melhores formas de usar a escrita terapêutica para desbloquear a criatividade é praticando a escrita livre. Essa técnica consiste em escrever sem pensar demais, sem corrigir, sem voltar atrás. Você simplesmente coloca o que vem à mente sem se preocupar se faz sentido ou não. Com o tempo, você vai perceber que ao fazer isso, as ideias começam a fluir com mais liberdade. Muita gente se surpreende com o que acaba saindo nessas sessões de escrita livre. Às vezes, ideias para histórias, personagens ou até mesmo soluções para problemas da sua vida pessoal que você nem sabia que estavam te incomodando. Outra técnica bem interessante é a prática do escrever sem filtro. Imagina que você tem um caderno, pode ser um arquivo no computador também, onde você pode escrever qualquer coisa sem julgamento, sem críticas. Pode ser um lugar onde você se permita ter ideias absurdas, contraditórias, e explorar temas que talvez nunca tivesse coragem de abordar de outra forma. Isso ajuda a tirar a pressão de acertar ou de fazer sentido. É um espaço onde você é livre para experimentar. Por exemplo, o Radwan Assar, um escritor brasileiro, ele é conhecido pelas suas narrativas introspectivas, poéticas, que muitas vezes exploram o lado sombrio e o caótico da mente. Embora ele seja um autor de ficção, é fácil imaginar que ele usa a escrita para poder explorar temas que são profundos e pessoais. O resultado é uma prosa cheia de imagens, de sensações, de extasia. Então, a escrita terapêutica pode ser uma boa maneira de explorar esses universos internos e transformar sentimentos confusos em algo que, quem sabe, um dia se torne uma obra literária. E ao explorar esses temas pessoais, você pode descobrir pontos de vista que não tinha considerado antes. Talvez algo que parecia simples, como uma memória de infância, acabe se transformando numa metáfora incrível para uma história de ficção. A ideia aqui é usar a escrita como uma forma de escavar ideias de ir mais fundo no seu processo criativo. Com o tempo, esses insights podem se traduzir em histórias que tocam e que envolvem o leitor. Mas e aí? Você está curtindo essas dicas? Então, não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo como esse para você. Mas, embora a escrita terapêutica seja uma ferramenta incrível para autoconhecimento, criatividade, existem certos limites para o seu uso quando o objetivo é escrever ficção. De novo, uma coisa é escrever para entender melhor o que você sente. Outra, bem diferente, é construir uma história que também engaje outras pessoas. A ficção exige técnicas narrativas que vão além do desabafo. E é importante reconhecer esses limites se você quer se tornar um autor. Para começar, a gente precisa lembrar que a ficção não é só uma extensão de nós mesmos. Sim, você pode e você deve colocar coisas pessoais nas suas histórias. Mas você não pode deixar também, se você quer ser um autor de ficção, né? Isso domina a sua narrativa. O problema com a escrita terapêutica na ficção é que, muitas vezes, a história acaba virando uma espécie de diário disfarçado. Em vez de personagens complexos, o que a gente tem são reflexos do autor. Para evitar isso, você pode se perguntar, né? O que dessa experiência é interessante para o leitor? E o mais importante, como é que eu posso transformar essa experiência em algo que faça sentido no contexto da história? A técnica narrativa também desempenha um papel muito importante. Porque, ao escrever ficção, você precisa construir um enredo, estruturar cenas, criar diálogos que sejam realistas, que sejam cativantes. É preciso entender como funciona a criação de ritmo, como manter o suspense e a curiosidade do leitor. Na escrita terapêutica, você pode se permitir devagar à vontade. Na ficção, o ritmo é fundamental. Você precisa saber onde colocar uma cena de ação, onde criar uma pausa, onde seria um diálogo revelador. Por exemplo, se a gente pensar no curtiço do Aloysio de Azevedo, a trama explora a vida de diversos personagens em um curtiço no Rio de Janeiro. Embora o autor tenha, provavelmente, se inspirado em aspectos da vida real, ele cria personagens que representam muito mais do que as experiências pessoais dele. Cada um deles tem uma história, um conflito, desejos que são construídos para representar uma realidade social, e não apenas o ponto de vista do autor. Então, se você deseja que as suas histórias alcancem os leitores, é importante aprender a separar o que é terapêutico do que é narrativo. Use o que você sente como combustível para criar uma coisa nova. Mas lembre-se de trabalhar essas emoções em uma estrutura que funcione literariamente. Então, pense na sua experiência como um ponto de partida, não como um enredo completo. É um processo de transformação, você pegar o que é subjetivo e íntimo e transformar em algo que fala sobre a condição humana em geral. E você, já teve dificuldade de separar essas duas formas de escrita? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi essa sua experiência. Então, como expandir além da escrita terapêutica na jornada como escritor? Não tem problema nenhum se você quer ficar fazendo sua escrita terapêutica, se isso te ajuda. Tem muitos psicólogos, muitos terapeutas que recomendam esse processo. Não tem problema nenhum. Mas se você quer ter um escritor de ficção, aí você vai ter que começar a trabalhar essas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a transformar esses temas pessoais em histórias que tenham apelo universal. Isso significa que você vai pegar uma coisa que você viveu ou que você sente, pensar em como isso pode tocar outras pessoas. Não se trata só de escrever só para si mesmo, mas de criar uma ponte que leve o leitor a se conectar com a narrativa. Um exercício interessante é pegar uma emoção que você conhece bem e inventar uma situação que provoque essa emoção. Mas com personagens e cenários que não tenham nada a ver além com a sua vida. Então você pega aquela emoção que você conhece bem, sei lá, a raiva. A raiva contra a injustiça da sociedade. E aí você inventa um outro personagem, uma outra situação que também tem esse sentimento. Ou uma situação que provoca esse sentimento no personagem. Mas você se desloca desse centro que é sempre você. Além disso, é fundamental aprender sobre estrutura narrativa. Você não precisa seguir fórmulas rígidas. Mas entender como que uma história se desenrola ajuda muito. Não é só começo, meio e fim. Pense em como você vai conduzir o leitor de um ponto a outro, mantendo o interesse dele. Estude técnicas de construção de personagens, arcos narrativos. Isso vai te dar liberdade para criar histórias mais sólidas, mais bem amarradas. Que vão além do que você quer dizer. E se tornam algo que o leitor também pode sentir. Participar de oficinas de escrita também é uma prática muito importante. Especialmente para quem está começando. Eu lembro a primeira vez que eu fui para uma cidade aqui próxima de onde eu moro. Peguei um ônibus, fui para lá, não conheci ninguém. Era um evento... Eu não lembro se era um evento do Sesc. Eu cheguei lá e fui para participar de uma oficina literária. E o professor era o Luiz Rufato. Foi ali em 2011, 2012. Então, nessas oficinas, o que acontece? Você testa as suas ideias. Você troca impressões. Ouve o que outros escritores têm a dizer sobre o seu trabalho. E isso faz uma diferença enorme. Então, receber feedback de quem já tem experiência. Ajuda você a entender o que está funcionando. O que pode ser melhorado. Como tornar a sua escrita ainda melhor. Além disso, em oficinas e grupos de leitura. Você aprende com os outros. Você vê diferentes estilos e percebe o que realmente prende a atenção do público. Aliás, se você quiser evoluir, melhorar, aumentar o seu desenvolvimento na escrita. Eu tenho um projeto no Catarse aqui, que financia esse canal no YouTube. Inclui uma oficina de escritores mensais. Então, com o valor simbólico, com uma contribuição mensal de R$ 47,00. A gente se encontra num evento exclusivo, numa chamada fechada para apoiadores. Onde a gente discute temas sugeridos por vocês. Realizamos oficinas práticas. E é uma oportunidade de você melhorar na escrita. Receber feedback direto. E trocar ideias com outras pessoas que também querem escrever. Então, se você se interessou. Dá uma olhada no projeto no Catarse. É o primeiro link aqui abaixo do vídeo. Quando a gente pensa, eu preciso citar ela, porque tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Mas pense na Clarice Lispector. Ela escreve de uma forma profundamente pessoal. Só que as histórias dela, as reflexões, elas se expandem para falar sobre questões universais. Como identidade, amor, sentido da vida. Então, a Clarice nos mostra como é possível a gente partir de uma coisa interna, de algo interno. E transformar numa obra literária que vai impactar leitores ao redor do mundo. Então, ao explorar essas novas perspectivas, diversificar a sua narrativa. Você começa a perceber o mundo como uma espécie de banco de ideias para você. Porque tudo pode te inspirar. Uma conversa, uma notícia, um lugar que você visita. A ideia é que você não dependa apenas das suas próprias experiências para escrever. Mas que você abra o olhar para o que está ao seu redor. Porque assim a escrita se torna um caminho de expansão. Onde você descobre novas formas de contar histórias. Se conecta com aquilo que o mundo tem a oferecer para você. Com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje com esse vídeo. Onde a gente falou sobre como a escrita terapêutica pode te ajudar ou te limitar no processo criativo. Além da gente discutir a diferença entre essas duas perspectivas de escrita. A gente também viu o poder dessa escrita no desbloqueio criativo. As técnicas para poder transformar emoções e histórias universais. E a importância de desenvolver personagens e conflitos que vão além de nós mesmos. Mas a gente não para por aqui. Nossa aventura aí na escrita não termina aqui. Porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar em um tema fascinante. O horror cósmico. A gente vai explorar um erro comum que muita gente comete ao usar esse gênero nas suas histórias. E como que você pode evitar para criar um terror, um horror na verdade, verdadeiramente impactante. Então, se você não quer perder esse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixar sua curtida nesse vídeo, ativar as notificações. E assim você acompanha cada passo aí dessa jornada pela escrita e pela criação literária. A gente se vê no próximo vídeo.